As suas amigas falam mal o tempo todo pra você de mim, pra você de mim Como se essa cidade toda não soubesse que eu sou assim, que eu sou assim Sapado, é complicado, juro que eu tento mas não consigo fugir Desse meu lado, desapegado, já que não tem jeito eu vou assumir É que eu não presto mesmo não, não presto mesmo não Mesmo assim você não cansa de dormir no meu colchão Não presto mesmo não, não presto mesmo não Se eu prestasse eu seria a sua última opção Eu não presto mesmo não, não presto mesmo não Mesmo assim você não cansa de dormir no meu colchão Não presto mesmo não, não presto mesmo não Se eu prestasse eu seria a sua última opção Segura isso aí, meu bem Sabado, é complicado, juro que eu tento mas não consigo fugir Desse meu lado, desapegado, já que não tem jeito eu vou assumir É que eu não presto mesmo não, não presto mesmo não Mesmo assim você não cansa de dormir no meu colchão Não presto mesmo não, não presto mesmo não Se eu prestasse eu seria a sua última opção Que eu não presto mesmo não, não presto mesmo não Mesmo assim você não cansa de dormir no meu colchão Não presto mesmo não, não presto mesmo não Se eu prestasse eu seria a sua última opção É que eu não presto mesmo não, não presto mesmo não Mesmo assim você não cansa de dormir no meu colchão Não presto mesmo não, não presto mesmo não Se eu prestasse eu seria a sua última opção É que eu não presto mesmo não, não presto mesmo não Mesmo assim você não cansa de dormir no meu colchão Não presto mesmo não, não presto mesmo não Se eu prestasse eu seria a sua última opção Não presto não Tá, tá, vix